Fala galera, Vitória noel trazendo mais um vídeo E galera, nesse vídeo é um pouco diferente Eu quero trazer aqui um conteúdo diferenciado E hoje era pra ser o que? Clash Royale né pessoal? Mas como eu vi aqui, como vocês estão vendo Dia 4 de junho é o dia especial aí Do canal, e dia 4 de junho foi no domingo E eu tô fazendo hoje o especial Eu já falei lá, antes, os agradecimentos e tal Mas nesse aqui é o especial A gente só vai debater aqui o canal, como é que tá Os vídeos mais populares O primeiro vídeo que eu já vou mostrar pra vocês agora Eu entro aqui ó O meu primeiro vídeo foi de subseus Da atualização Então, eu vou entrar aqui na atualização Se eu saber onde que é, tá? Ficaria muito feliz, hein? Eu acho que tá pra cá Não, eu não acredito que eu já tô perdendo aqui Onde? Ah, aqui a atualização Já tô me esquecendo Sim, tá aqui Eu vou colocar aqui o meu primeiro vídeo Mas antes, pessoal Não se esqueça de deixar aqui o like Pra apoiar mais vídeos Eu acho que tem 10 Tem 10 Opa Não Peraí, peraí, peraí Mas antes Tem 10 likes E um dislike Cara, naquela época eu peguei 500 views 560 views Eu não sei como Mas Bora lá Vou colocar aqui, véi Não, deixa eu Deixa eu fazer assim Na edição eu ajeito aí, pessoal Bora lá Ó Vamos ver Cara, eu vou mostrar a nova atualização De Subseus Venice Que nessa atualização Vai ter 4 caçadas A primeira vai ser com Você vai pegar 5 alados Vai ser 10 Vai ser 10 máscaras dessas 10 máscaras dessas Bom, pra quem não sabe Naquela época Em 2015 Como tá aqui Eu gravava Como é que se diz Eu pegava um tablet O tablet que eu tinha Eu gravava a tela E só isso Eu jogava Olha aqui A descrição Era nada Pessoal A descrição Era nada Então eu pegava E Vai ser 20 máscaras E a terceira É pra coletar 40 máscaras Essa atualização Também ganhou um personagem novo Marco Que eu acho Vai ser A primeira atualização Que eu vou comprar Um personagem em vídeo Era o S3 Mini Pessoal Marco Marco Eu comprei E ele também tem Uma segunda Mais ou menos Uma roupa nova A segunda roupa Que é essa aqui Que é Parece uma máscara Eu não compro Pra economizar Minha chave E também Essa atualização Ganhou uma prancha Gondola Que parece uma canoa Ela é muito bonita E também Nessa atualização Ganhou uma ordem Novo Até eu fazia Até travava Assim mesmo Pessoal E eu queria Que também Tivessem aquela qualidade Como tem hoje Né No do Rio Poderia ter umas E olha Essas águas Eles são Tipos De um milhão Pra ajudar No canal E só Pra mostrar E também Eu tô fazendo Esse vídeo Na quinta É Esse vídeo Na quinta Tem Toda quinta Tem Tem isso aí Falou Bom Agora Pessoal Agora Eu vou Ó Também tem Outra E aí galera Voltei com mais Um vídeo De seu voice E Atualizou Agora Em a pouco Para Android É É Mas agora Eu pegar Era bem diferenciado Agora eu vou pegar O meu vídeo Mais famoso No canal Pessoal Meu vídeo Mais famoso Aqui no canal Que é esse aqui Envio Envios populares Um ano Foi há um ano Então Deixa eu ver Aqui É isso mesmo Sobre seus trans Pegou Seis Mil Views E vamos lá Vamos mostrar Aqui o personagem Novo Deci 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 E E a nova prancha É essa aqui É isso aqui Phantom Era na atualização No ano passado Parece que é Para você completar Duas caças de simuláns é para você completar um completo em uma um jogo é um jogo minha voz até saia ruim é a mais nova o jogo e não sei lá não eu não peguei foi em 2003 esse vídeo pegou 6 mil aí o segundo cara clash of clans esse aqui e foi rápido Fala galera a Vitória trazendo mais um vídeo de clash of clans galera então vamos lá continua aí com a nossa série e nesse vídeo eu vou fazer um eu melhorei aí galera o quartel negro no nível 2 galera finalmente o quartel negro no nível 2 agora ele aqui é para colocar aqui e pegou 3 mil vídeos foi bem quando vinha táxi depois sim gostei aí depois pegou foi esse aqui do quartel negro que pegou 800 mil mais pegou e esse aqui ó mostrando os mangás eu tenho os meus mangás aí cara esse aqui pegou 12 e 13 likes com nenhum dislike então foi muito bom bom aqui como podemos ver eu tenho um volume 2 de Naruto como eu já fiz um vídeo só que esse é o a parte 2 só mostrando alguns mangás novos aí e eu tenho um 160 manhã se vocês querem mais vídeos assim é mostrando já vai deixando aquele like hein se inscreve no canal que ajuda demais bom pessoal eu acho que é isso né não tem mais o que mostrar assim ó deixa eu ver mais pra cá tem mais vídeos vídeos assim 2015 esse foi o meu primeiro vídeo e aí galera eu vou achar a nova trilhação de sobre os seus velhos então esse aqui na situação vai ter quatro caçadas a primeira vai ser com todos os 4 de junho eu comemoro um ano de canal então esse aqui já foi o meu segundo ano muito top mesmo bom galera então é isso é isso aí aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa like aqui embaixo ó se inscreve no canal se ainda não é inscrito olha a descrição aqui também tem muitos vídeos aqui a descrição tem parcerias então é isso valeu falou e é nóis tchau e sim E e A CIDADE NO BRASIL